Vamos procurá-los. Onde está a maçã? Cê tá? Isso soa como o Teiki. Aquela dorelha sapeira. Ela vai tentar roubar a mão chapar de novo. Se vós ver Teiki, diga Teiki. Vós ver Teiki? Pena, nos ajude. Aqui vem ela, diga conosco. Não acende! Não acende! Não acende! Paramos do Teiki! Conseguimos! Ao fim!